Para começar, acho que a gente podia falar sobre o final de 2022. Qual foi o saldo das contas públicas após uma eleição onde muito foi prometido, alguma coisa até entregue de maneira antecipada, retirada de impostos, mais auxílios. Então, uma corrida populista para ver quem levaria o grande prêmio. Inclusive com impactos para agora, porque afinal parte do que é prometido teria que ser entregue, pelo menos parte. Qual o saldo no final de 2022 para vocês? Boa. Bom, primeiro aqui em 2022, a gente observou o primeiro superávit primário nos últimos oito anos. Então, o que é o superávit primário? É o quanto que o governo basicamente arrecada de impostos, menos o que ele gasta. Sem contar o custo da dívida, os juros. Pequenininho. Ou seja, a sobra do dinheiro. Perfeito, a sobra do dinheiro. Então, a gente teve o primeiro superávit depois de oito anos. A gente teve o último superávit primário lá em 2013, acima da casa dos 50 bilhões. Então, esse é um fato importante. Algumas pessoas vão falar o seguinte. Olha, mas a gente conseguiu isso por conta de uma inflação um pouco mais elevada. Verdade. A gente conseguiu isso porque a gente limitou o pagamento dos precatórios. Verdade também. Mas não dá para dizer que essa é uma notícia negativa. Foi um gol de mão, mas foi um gol. É, exatamente, né? Foi la mano de Dios lá do Maradona. E aí já entrando, né? Falando de Argentina também, né? Mas eu acho que assim, o resultado, o saldo final, ele é positivo. Tanto é que antes das eleições, esse não foi o resultado que a gente observou só em dezembro. A gente veio ao longo de 2022 colhendo surpresas positivas do âmbito fiscal. Então, o Brasil apresentando surpresas positivas por vários meses consecutivos ao longo do ano. Então, a gente vinha observando uma trajetória de queda nas expectativas de endividamento, né? O que a gente observa, consequentemente? Queda dos juros, né? Dos juros futuros, né? Ou seja, do custo da emissão de dívida nova pelo país. O Brasil estava lá indicando o seguinte. Olha, eu estou ajustando minhas contas públicas aqui. Então, você que é meu credor, minha credora, você não precisa cobrar uma taxa de juros tão alta. Porque, poxa, veja só o ajuste que eu estou fazendo. E era isso que a gente estava observando até iniciar o período eleitoral mais acalorado. Quando a gente iniciou o período eleitoral, né? Que foi mais acalorado, o que a gente viu? Promessas e promessas e promessas. Benesses. Benesses. E aí, a gente começou a visualizar uma interrupção, ao menos, né? Uma reversão nesse movimento de melhora que a gente estava observando nos juros, por exemplo, que tem um impacto bem relevante depois em outros ativos, mas também, obviamente, na economia, né? Então, acho que dá pra gente dizer que esse foi um fechamento de 2022 na surpresa, do ponto de vista fiscal, mas que ela não foi colhida somente nos últimos meses do ano. Ela vem se mostrando ao longo de todo 2022. Uma parte, sim, por inflação. Uma parte aí pela postergação de algumas despesas, antecipação de algumas receitas. Mas foi um superávit, algo que a gente não observava desde 2013. E eu tenho convicção. Se qualquer outro governo tivesse a opção de fazer isso, faria. Então, não é que a gente teve somente porque esse governo decidiu fazer isso. Outros governos, se tivessem essa, digamos, opção, muito provavelmente, exerceriam. E a gente teve, antes da pandemia, a expectativa de quanto seria a nossa trajetória da dívida em relação ao nosso PIB era muito maior do que, de fato, se confirmou. Eu falava que ia dar 100%, questão de tempo. E quebrei a cara no final, né? Exato. Mas será que agora você volta? Talvez. É só uma questão de tempo pra estar certo. É porque quando eu vi, na época da pandemia, o quanto a gente teve de déficit, que passou de 800 bilhões, né? Porque a economia é toda fechada, as pessoas necessitando de dinheiro, o governo deu o auxílio. A gente gastou muito mais do que arrecadou. Eu pensei, tudo isso vira dívida. A nossa dívida, que estava em 80% do PIB, rapidamente ia bater 100%. Só que a arrecadação aumentou muito. O pessoal segurou os gastos e a dívida está nos níveis pré-pandemia. Falei, caramba, né? Isso me surpreendeu, de fato. A gente teve também um aumento de arrecadação com commodities energéticas. Nós temos essa natureza exportadora. Então, isso deu uma ajuda no equilíbrio das contas públicas, obviamente. E eu acho que a gente teve gastos que foram absorvidos e, de certa forma, trazem ali pra gente uma perspectiva do que pode ser pra frente. Porque os 600 reais de auxílio, já foi. Isso já entrou no orçamento. Agora, vai ser a manutenção disso. Não seria necessariamente uma surpresa, uma coisa a mais pra acomodar. O governo, ainda eu já tô conectando um pouquinho, talvez, agora com o futuro, né? Deixando de falar do passado, mas o governo traz algumas sinalizações de expansão de gastos, que é o que a gente esperava, mas tem até um certo desencontro. Que, por um lado, você vê um discurso do próprio presidente, em alguns momentos, descolando do que o próprio ministro da Fazenda tá começando a sinalizar. Querendo ou não, o Haddad trouxe aqui. A gente pode discutir se é factível ou não, mas a proposta dele pra terminar o ano em relação ao saldo, final das contas públicas, é, de certa forma, positivo. E a gente tem um cenário internacional que tá ajudando, querendo ou não. Poxa, nos Estados Unidos, terminando esse ciclo de alta de juros, a gente já vê como o ano começou agora rasgando. Bolsa global subindo. O apetite de risco naturalmente aumenta. E a pessoa, o americano que tem muito receio de investir em países emergentes, no momento que o apetite a risco vai aumentando, o fluxo vai voltando. Tanto que o gringo tem segurado a entrada de dinheiro aqui. O local aqui tá com medo, tá tirando, e o gringo tá trazendo dinheiro. Então, traz um equilíbrio. Então, perdão, pode... Não, desculpa, é que eu ia falar, você falou assim, ah, eu esperava 100% do PIB, mas não era só você. Eram economistas, eram equipe de econometristas, né, que faziam previsões e chegavam numa dívida PIB de 100% no ano que a gente tá vivendo agora. Tá jogando búzios, era o que tava mostrando. Tava muito claro. Exatamente, né, então não foi só você que errou. Tanto é que, poxa, a gente chegou em determinado... Naquele momento, né, a gente viu uma queda da Selic pra compensar uma atividade econômica muito fraca, mas a gente viu o que a gente chama de, né, empinamento da curva. Então, os juros de curto prazo, mas relacionado à Selic, muito baixo, mas os juros de longo prazo ainda apontando que uma hora isso ia voltar. Ia voltar por quê? Porque a nossa dívida tava aumentando. E quando você pede dinheiro emprestado com uma dívida maior, você sabe que o seu credor vai te cobrar uma taxa de juros ainda mais alta. Então, não foi só você, não tá perdoado, né? Não, sim. E quanto ao que aconteceu também no final do ano passado, era totalmente esperado, porque em corrida eleitoral, geralmente, terá vantagem aquele que promete mais. Eu gosto sempre de dar um exemplo, né? Imagine dois candidatos num segundo turno. Um fala, eu te darei mais saúde, te darei mais educação pública, mais segurança, mais previdência, um salário mínimo mais alto. E aí perguntam, como é que você vai pagar por tudo isso? Genericamente, ele fala, tributaria os mais ricos. Nossa, só isso vai ter dinheiro pra tudo, né? Esse cara vai ter muito voto. Aí tem outro cara que fala, não, na verdade, eu vou segurar os gastos públicos pra evitar a emissão de mais dívida e também não vou aumentar impostos, talvez até venha a diminuir. Mas olha, vai ter mais segurança pública? Não, vai ter, aqui já tem, vamos tentar ser mais eficiente, mais saúde pública. É basicamente o que já tem. Então é manter o que já tem e talvez reduzir um pouco o imposto. Como todo mundo adora a opção de receber algo gratuito, quando vai ser o gratuito pago com o dinheiro dos outros, o primeiro candidato tem vantagem e geralmente leva a eleição. O pessoal fala, nossa, mas quem era esse candidato, o primeiro e o segundo na eleição que a gente teve? Não tinha no segundo turno esse candidato, porque ele nem vai pra segundo turno. É um Felipe Dávila, por exemplo, né? Que vai ganhar 1% dos votos no final das contas. Então esse cara nem chega no segundo turno. No segundo turno é uma corrida entre quem promete mais, que geralmente é um cara que já tem os votos da esquerda, outro que já tem os votos da direita e eles estão disputando o voto do pessoal indeciso que nem sabe o que é ideologia política, só quer saber, tá? O que vai ser melhor pra mim? E aí vem esses pacotes de benesses. E até pensando agora...